Na seguinte reportagem, o canal global dá a conhecer 7 casos de violação dos direitos de autor que chegaram à prisão de Caxias, alguns de plagem, outros de pirataria. Os nossos entrevistados estão presos na rede. Vamos tentar perceber os crimes que ocorreram através dos meios digitais. Estava a apresentar a minha tese de mestrado e o reitor da universidade percebeu que as minhas frases não eram bem minhas. Eu copiei frases de um investigador brasileiro sem identificar o nome desse investigador nem coloquei ásperas nas frases que transcribi. Eu usei o meu telemóvel e gravei o filme A Guerra das Estrelas no cinema e depois partilhei na net para todos chegarem. E o João apanou quantos tempos cadeia? Dois anos, mas eu só queria partilhar. Eu só queria acabar o meu doutoramento. Já estava tão desesperado, já não tinha ideias para o desenvolver. E descobri um investigador sueco que tinha o mesmo tema que eu. E usei as ideias e as pesquisas dele no meu trabalho e disse que eram minhas. Mas o que fez em qualquer... Copiei as horas da Playstation e fiz muitas cópias. E vendi na feira de carcavelhos, que é onde costumo vender. E um dia chegaram os fiscais e eu não consegui fugir. Cossuco-me conseguir, mas esta vez não consegui. Mas então o que eu trouxe aqui? Olha, eu só fiz um cartaz para a minha loja de brinquedos. Para pôr nas redes sociais e nas ruas. Só que copiei a fotografia de um fotógrafo que estava no site Olhares. Eu sou músico e uma das músicas do meu segundo disco tem a melodia igual a uma música de Justin Bieber. E pronto, como o filho que a fez primeiro, eu a copiei e vendi os meus discos assim. Senhor Jaime, porquê é que está preso? Porque copiou o símbolo do colégio de escola mundial para fazer o símbolo de empresa de belógios. Mas copiou exatamente igual? Pois, só mudei as cores e o nome. E com estes exemplos, saberemos que belógio e pirataria são crimes. E como tal, vale sempre a pena respeitar a autoria de quem queria algo novo. Judith Silva, Canal Global Então, o que estás a fazer? Sabes aquelas fotografias estranhas em Torre dos Coléricos? Estou a publicá-las para que todos os meus amigos possam ver que vivo no Porto. Tenho de ter cuidado. A internet é um mundo muito perigoso. Nunca deves partilhar informações pessoais ou fotografias que expõem a tua localização. Não te preocupes. Sei que a minha condição curtida. Só as pessoas que eu conheço é que podem ver aquilo que eu publico. Porque eu não sei pedido de amizades conhecidas. Isto é muito importante. Nunca sabemos quem está do outro lado. Por isso, todo o cuidado é bom. Principalmente quando falamos com alguém online. Ou quando respondemos a comentários nas redes sociais. Nunca o devemos fazer de forma ofensiva. Porque, apesar de nos sentiremos protegidos pelo ecrã do nosso computador, este não nos defende das suas consequências na vida real. E também devemos ter muito cuidado com o nosso password. Esta deve conter letras e números. E não deve ser demasiado óbvio, por exemplo. Não vamos optar por colocar o nome do clube de futebol ou o nosso nome. Para além disso, nunca a devemos partilhar com ninguém. Pois, ao asilo, podemos garantir que ninguém consegue aceder à nossa conta. Outra forma por diante a nossa conta nas redes sociais e o nosso computador de eventuais perigos é ativar o nosso antivírus e mantê-lo utilizado. É verdade. Isto é essencial para mantermos o nosso computador seguro. ao navegarmos na internet. Porque, muitas vezes, sem nos apercebermos, entramos em páginas online que têm como único objetivo colocar vírus no nosso computador ou tablet. Por esta razão, devemos visitar apenas sites confiáveis. E esses, dão-nos uma maior certeza que a informação que fornecem está correta, certo? Isso mesmo! Então, esses são os melhores sítios que queremos quando estamos a fazer um trabalho para a escola. Sim, mas nunca acredites em tudo o que lhes na internet. Por mais que confieses no site, poderá existir informação errada, pelo que deves sempre, consultar enciclopédias ou livros relacionados com o tema do teu trabalho. E se cumprirem essas dicas, estão protegidos. E poderão navegar em segurança na internet. E poderão navegar leaving segurança na internet. A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, eu sou o Ricardo, sou representante da CRDO, Centro de Reabilitação de Dependentes Online e hoje trago-vos aqui alguns dos meus pacientes com algumas dicas e conselhos para evitarem a dependência. Olá, eu sou o Tony, sou paciente da CRDO e venho dar-vos algumas dicas que resultaram comigo. Dica número 1. Regulem o tempo online. Tenham a intenção que o tempo permanece na internet. Uma hora seguida já é muito. Dica número 2. Estabeleça locais ou tempos do dia interditos ao uso dos dispositivos. Por exemplo, antes de irem dormir, não usem telemóvel. Dica número 3. Se ativem ou configurem as notificações. Este tipo de alarme é uma forma de atração para a utilização do dispositivo. Assim, se as ligarem, será mais fácil evitar a dependência. Dica número 4. Em termos de estudo que envolvam a internet, não se dispersam nas redes sociais. Isso só irá fazer com que não façam as vossas obrigações e alimentem a vossa dependência. Olá, eu sou o Zezinho e também sou paciente da CRDO. Tal como o Tony, venho-vos dar mais 3 dicas. Dica número 5. Torna-te menos sedentário. Evita mexer no telemóvel quando pensas que não tens nada para te fazer. Há sempre algo a ser feito. Dica número 6. Procura ter ocupações alternativas. Fazer desportes, estudar ou ler um livro é sempre melhor do que ficar agarrado à internet. E por fim, dica número 7. Dêem prioridade às relações humanas. A internet é muito boa para nos aproximar dos outros, mas também nos afasta das relações que realmente devemos manter. Procurem conversar com os vossos amigos ou sair com a vossa família, tudo cara a cara. Estas foram as 7 dicas dos nossos pacientes. Para vos ajudar a evitar a dependência online. Siga-nos e tudo será mais fácil. Siga-nos e tudo será mais fácil. Não, não, não.